O mercado de 95 teve controlado Vinte buscados, DJ malvado Aí não, aí não, aí não, aí não Como é que é? Quatro de nós Tô lá Y Aguera Pais, Aguera Pais, Aguera Pais E tem muerecentes que não nos gostam Tem muerecentes que não te gostam Tem muerecentes que não nos gostam Tem muerecentes que não nos gostam Tem por exemplo que não te gosta Tem por exemplo que não nos gosta Tem por exemplo que não te gosta Tem por exemplo que não te gosta E nós estamos matando E nós estamos matando Analisei, controlei e disse Os combatentes também é Samzang Dão controlo o mercado O DJ malvado, a Aira Eu posso pé na bandeja Que sabe de mim, não fala Se não sobe, então se cala Vamos lá, sai, para eu gostar Eu estou pronto para dar formatura Bala, 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 bala Vamos lá, vamos lá 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 Eu posso pé na bandeja Se passou, vou ter que enganar Levanta o mato, quente, quente Estica a perna, deixa o sexo Vai, 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 vai Vamos lá Trabalha, aí trabalho, aí trabalha Trabalho, aí trabalho, che E trabalho, aí trabalho, che Calumnia Ele diz a rimada, que dança Taqui, taqui, taqui Chocolate Te atas a pintura Te atas a pintura Dada da swastin' tour, dada swastin' tour Swastin' shake, swastin' shake, swastin' ta me já vira toki E essa mana, dá-lhe bombarde E essa mana, dá-lhe bombarde Analisei, controlei e disse Os combatentes também estão estranhos Então controla o mercado e tem malvado E aí, e aí, e aí E aí E aí E aí E aí E aí